Cara, parece uma sereia. Tu quer encarar a sereia? Vai, dá um teco nela, porra. Tu não tem rifle? Ah, se ela te pegar, eu largo o dedo. Qual é o papo? Como assim o navio sumiu, velho? Roubaram o nosso navio. Ah, mas agora eu vou ver o que tem na ilha. Volto no navio depois. Baixei. Baixei, baixei, porra. Uma das coisas, quando eu soltei o navio, eu corri para a âncora, para soltar a âncora. Caveira. Quase me mataram. Quase que elas me passaram. Como é que... Como é que eu curo aqui? Não, eu vim para o mato aqui. Como é que eu faço para curar? Achei, já achei. Tá, mas aí como é que eu faço para comer? Espera aí. Ah. Não, peraí. Como é que come, fio? Estou segurando, ele não come. Ah, tá, tá. Agora sim. Não, é que ele pegou a banana. É que ele pegou a banana agora. Eu equipei a banana primeiro. E lá se for a mesma banana. Espera aí, você seguiu? Não, você. Estou aqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu batendo na grade ali. Tem, tem um. Ah, você está de sacanagem. Tem que apertar X para subir escada. Ah, jogo. Corre. Faça isso. Coisa feia. Você continua subindo? É isso que eu estou vendo. Não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma. roubaram o nosso navio. Roubaram o nosso navio. Marcon. Roubaram o nosso barquinho. Vamos. Vamos embora para lá, então. Bora, que aqui não deu em nada. Será que tem mais coisa? Tem a caveira aqui, olha. Eu estava pensando nisso. Eu estava pensando nisso. Vamos dar uma volta e entrar para o outro lado da ilha. Eu estava pensando nisso. Vamos dar uma volta e entrar para o outro lado da ilha. Olha, parece que tem uns caminhos aqui para descer. Ai, eu caí. Vai botar para o barco. Vamos embora. Põe o teu áudio aí, Marcão. Tu botou? Vai demorar um pouquinho para o respaldo com o barco. Dá tempo. Deixa eu acender a luz aqui. Galera aí que está acostumada a ver a minha cara nas gravações. Eu estou sem camisa, então desculpa aí. Está um calor infernal aqui em Belém. Eu não vou ficar mostrando os meus mamilos para vocês. Nossa, a gente deu respawn num navio encalhado aqui. Sei lá, eu sei que achei banana. Tu quer? Não, eu estou legal. Então tem várias aí? Várias aí? Tem, tem. Tem bastante. Nem tem espaço mais no inventário já. Não sei se não tem alguma coisa dessa parte do navio. Eu acho que eu não pego. Não peguei. Não peguei. Eu entendi como é que o navio veio parar aqui, mas tudo bem. Deixa para lá. Você liga com isso. Você vai se preocupar com isso logo agora? Você vai se preocupar com isso logo agora. Como se a gente tivesse coisa mais importante para se preocupar agora. Sei lá, qualquer coisa. Ali não sobe. Tem nada aqui também. Eu olhei todas as ilhasinhas. Tem nada. Aqui tem bola de canhão, tem madeira. Tem bola de canhão também. Se você está legal de sofrimento, está legal de sofrimento. Está legal de sofrimento. O inventário. O inventário está cheio já. Aqui, olha. Achei um baú. Achei um baú. Aonde? 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 Peguei. Em cima. Está aqui comigo. Descer aqui. Ai, estou me dando. Está me dando para mim. Estou tentando mudar. Vou levar para o barco. Beleza, vai. Vou deixar embaixo, não é? Deve ser. Abre, abre. Abre, abre. Não tem como é isso? Tem. 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 Tem aqui, olha. Aqui, olha. Aí, como é que larga agora isso aqui? Boa pergunta. Como é que... Boa pergunta. Não tem nada para largar aqui embaixo? Vamos ver. Não tem lugar que você larga. Solta ele aí. Como é que larga? Aperta o X. Aperta o B. Aperta o B. Aí, moleque. Ué, solta ele. Mas eu acho que tem que trocar. Soltei. Olha, tenta aí. Acho que tem que trocar com o cara lá depois. Porque não dá para abrir, olha. Acho que você tem que levar para abrir. Não tinha um cara que abria lá? Naquela ilha. Olha, porque aqui você... Pick up, Castle e Chest. É, pega o navio do... Ah, a caixa do Castaway. É. É, mas o que que faz com ela? Naufragil. Open, equipamento. Open, empty chest. Ah, equipamento. Peraí, peraí, peraí. A gente não tem um negócio para abrir isso aqui? Será que não é a pá? Larga aí para ver se não dá para tirar com a pá alguma coisa. Sei lá. Bateria nele com a pá. Equipamento. Eu já dei a espadada, não foi? Eu já dei a espadada, não foi? Que isso aí? Ah, o que eu achei aqui foi uma gaitinha. Eu achei uma gaitinha no Loi aqui fazendo de bala. Abra. Ah, peguei o negócio aqui. Lá, vou largar ele aí. Ah, vou largar ele aí. É, um pouquinho com o nome. Vamos navegar. Aqui tem navio de voo. Vamos navegar. Vai voltar lá na... Vai voltar lá na... Naquela ilha para a gente... Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu botar esse balão mais para trás aqui. Caso venha cara, eles vão... Vamos ver nosso balão. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu baixar a vela. Deixa eu baixar a vela. O navio está apontado. O navio está apontado. Para o mar? Mar? É, já está. É só suspender e a gente vai... Vai rodar. É só suspender e a gente vai... Vai rodar. Você viu isso aqui? O que? O que? É você que está tocando? Está tocando? Ó. Alegre meu dia, pirata. Alegre meu dia. Alegre meu dia. Que loucura. Tem. Antes de você continuar o teu conserto... O teu conserto aí. O teu conserto aí. Me dá... Me dá... A direção. Vamos deixar eu dar uma olhada aqui. Vamos ver o que tem mais perto aqui. Que a gente pode chegar. Vamos ver. Ó, aqui tem Shark, Bait, Cove. Pega... Vai botando para a direita aí. Faz o controle nessa... Nessa ilha que a gente está. Vai botando mais para a direita aí. Que eu vou marcar aqui no mapa um negócio aqui. Mais para a direita aí? É, cova do... Vai botando para a direita. Não, para a esquerda. Para a esquerda. Ô, Marcão. Ô, Marcão. Errei. Errei. Esquerda. Vou fazer a curva. É, tá... Se você botar para a esquerda, ele vai... Dá uma subida aqui rápido. E tenta ver a vela. A posição da vela. Achei uma ilha. Não, uma ilha. Não, uma ilha. Não, uma ilha. Deixa eu ver aqui. É um pouco mais para a esquerda. Vai botando mais para a esquerda. Mais para a esquerda. É, é porque ele vira demais. Sim, sim, sim. Aí, vai virando aí. Aí você vai... Deixa eu ver. Vai acertando, né? Vai acertando. É, vai acertando aí que daqui a pouco você vai ficar reto no... O estranho é que você não consegue abrir o mapa para ver. Por exemplo, aqui tem 24i, né? O negócio do mapa. Só que você não consegue... Não tem como eu te dizer assim 24i porque tu não tem como te guiar. Mas se tivesse a bússola lá em cima, entendeu? Conseguia ver. Daí eu te dizia 24i. Aí tu virava. Isso que é estranho. Que nem no Battlegrounds, né? Que o cara fala, pô... Tem cara me atirando do 24, do S, não sei o que. Essa aí já está aqui? Essa aí já está aqui? Tudo bem. É, aqui, não. Não, lá. Mais para a esquerda. Está vendo lá? É essa lá. Mais para a esquerda. Ai, 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 ai. Coisa da pedra. Ai, a pedra. Coisa da vela, a vela. Ai, 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 ai. Coisa da vela, coisa da vela. Essa aqui, essa aqui, puxa. Essa aqui fecha a vela e a outra aqui direciona a vela. Direciona a vela, é. Quando for para frear, você tira a vela do vento. Canta a pedra aí. É aquela ilhazinha com duas pontas lá na frente? É, é na esquerda aí, ó. Na sua esquerda aí. Aquela ilha baixa lá. É. Beleza, eu tô indo. Mas qual que move a... só pra entender. Qual que move ela aqui? Qual que move a vela são as cordas de trás. Ah, entendi. Essa aqui fecha ela, então. Exatamente. A da frente fecha, de trás move. Agora eu entendi. Tá, mas eu vou mexer porque a gente já tá chegando ali. É, e você move na direção do vento. Essa aí, Shark Bates Grove. Isso. Seja uma ilha maior já. Já, e tem até fogueirinha na ilha, tá vendo? É. Eu acho que esse navio a gente tem que... Esse navio. Esse baú que a gente tem aqui, depois a gente tem que levar pro cara lá pra vender. Puxa a vela, puxa a vela. Pra ganhar a recompensa. Puxa a vela. Puxa a vela. Puxa a vela. Puxa a vela. Acontece, um dia eu aprendo a gente tem que fechar a vela. Puxa a vela. Puxa a vela. Deu dano? Deixa eu ver. Por que que o navio tá dando pra trás, cacete? Eu joguei a... E precisa de madeira. Cadê a madeira? Nossa. Tem que fechar que tá entrando água aqui. Nossa, peraí. Muita água. Muita água. Por que que eu não pego nada aqui? Meu inventário pirou, meu inventário tá... Tem que selecionar a madeira, tem que apertar o... o LB, selecionar a madeira e o RP pra botar. Sim, mas... Agora tá, desculpa. Agora só tem que tirar a água. Ó, tem que tirar a água aqui e levar lá fora. Agora é jogar fora. Tem que tirar a água. Tem que tirar lá no mar. Tem que tirar a água. É bom que sai metade da água, né? Isso que é bom. É, do arbaldada você seca, né? É. Ah, dá pra jogar aqui na primeira janelinha. Não precisa nem subir. Ah, beleza. Beleza. Vamos descer ali? Acho que não tem nenhum buraco, nada, né? Acho que já era. Não tá indo tendo água. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos salvar. Será que eles queimam na fideira? Não sei, tem um barulho esquisito. Você ouviu aí também? Você ouviu esse barulho? Na esquerda aqui? É, tá vindo da direita. Pode ser uma baleia, cara. Pode ser uma baleia, cara. É, também. Aqui tem aqui. Aqui tem madeira. Tem madeira. Vou pegar aqui. Tem um bloco em cima também. Tem madeira aqui? Ué, tá ouvindo? É esqueleto. É caveira. Tão vindo dali. Tão vindo daí. Da onde tá o barril. Alas aí. Falta só mais um agora. Passou sem bala aqui. Tem que usar o hipo. Tem que usar o hipo. Nem precisava gastar bala. Tem que ter sido de espada. Não dá pra matar no touchê. E as balas de pistola, será que o cara pega assim? Tem no barco. Tem no barco. Tem no barco. Tem que dar uma olhada aqui. Nesta primeira parte. Ainda aí quando cheguei. Então pelo meio aqui que você tá indo aí, pela lateral. Pelo meio daí. O que é esse aqui? Esse aqui é pra tirar Vamos Tem uma caverna aqui na direita Sargento Oi Marcos Oi Marcos Tem uma caverna aqui na direita Quer dar uma olhada aí? Cadiu, não tô te vendo Fala Fernando Ele entrou aqui no chat Ah, beleza aí Fernando Você sumiu Sargento? Você tá em qual ilha? Eu tô numa ilhota aqui Eu tô numa ilhota aqui Tô correndo aqui Vamos olhar nessa caverna Se tiver alguma coisa Eu te falo Se não Já dá uma olhada Mas acho que não é Não, é só uma caverna que sai pro mar Aqui não tem Eu achei uma caverna Não sei se é a mesma que você está Não é uma que você tem saída pro mar ali? Tem um desenho de tubarão na parede? Não Então não é O que tem no alto Não, ela sai na ilha Não, ela sai na ilha Na verdade ela é uma Na verdade ela é uma É uma ilha que dá uma É uma caverna que só dá uma volta É a caverna do tubarão Eu tô dando explorada aqui Mas eu não achei nada não Também não Eu vou dar de cara com uns Com uns 10 esqueletos aí Aí eu vou achar uma coisa Tu vaza, mano Tu vaza Tu vaza Tu corre O problema é que eu tô fazendo Exploração aonde? Aonde tá marcado o tubarão Entendeu? Ah, achei Achei os esqueletos vindo aqui Ah, mas só dois? Deu Ah, matei os dois É melhor mandar com a espada Que com a Com a Com a arma Luz espadada Você já Já leva os esqueletos Dando uma esporrada aqui Cara Nada de baú Ah, peraí Eu achei um Peraí 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 O que que houve? Não, eu tô indo É a nossa Eu tô olhando Eu tô olhando pra onde eu tô indo Peguei a bússola Tô indo pra sudoeste Eu vi que tem Sudoeste Sudoeste não Ah, é Pode seguir É pela bússola também É Olha você aí Na minha frente Olha você aí Na minha frente Você viu que tem várias pedras com símbolo de Tubarão Cavalo marinho Tubarão É Aqui tem uma do cavalo marinho Aqui ó Na direita aqui ó E tinha uma outra pedra que tinha todos os símbolos e um X marcado Opa Caveira Opa Caveira Oi Só uma Atenção do meio do mato mano Do nada Do meio do mato mano Do nada Deu respawn o negócio aqui Muito louco isso Eu escutei um barulho no mato quando eu olhei e vi uma caveira Cadê a pedra que você falou É lá no início lá Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho ela barulha Deixa eu andar nesse mato aqui pra ver É impressionante como é rápido de você desaparecer nesse jogo É impressionante como é rápido de você desaparecer nesse jogo Peraí Vou voltar ainda que você tava É o personagem que aparece o Flash Eu atravessei a ilha A ilha ó Atravessei a água Ah tô vendo Tô vendo aí Aqui ó Tô aqui Não eu já te vi Te vi Pra onde é? Tranquilo Ah A caverna que você foi aqui no É pra ir pra trás de onde eu vim Reto Ah tá Tô vendo aí Tá Ali foi É aqui em cima Deixa eu ir contigo Deixa eu ir contigo aí Foi logo no início Quando a gente saiu lá do 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 barco Ó Ó Aqui tá outra caverna que eu te falei Que sai pro mar Achei uma cruz Mar Então Cruz A tesouro que é bom Né A tesouro que é bom A tesouro que é bom A tesouro que é bom Né A tesouro que é bom Né Tipo de peixe aqui né Será que não tem nada embaixo de d'água Ou seja Dá uma mergulhada aqui Me parece que é uma coisa embaixo de d'água Cuidado com o tubarão Cuidado com o tubarão Não mas aqui é tipo uma lagoa Ele não tem Ele pode ficar Cuidado com o tubarão Vai vai Vem que cê falou ainda Vem que Tem um tubarão aqui Onde que eu tô Saí fora Tem um tubarão aqui na Olha aqui Tubarão aqui velho Cadê? Cadê? Eu tenho que achar você Pera aí Onde cê tá? Me dá a bússola aí Eu tô aqui no Deixa eu pegar aqui No norte Reto no norte aqui Tá aqui o tubarão Vamos ver se eu pego ele de rifle aqui Nossa Dois tiros de rifle O bicho não foi Três tiros de rifle Tô chegando Pô Chegaram e morreu Morreu Capotou Ué Eles não dão pra fazer nada? Você morre? Ah não Ele morre e some Ah mas assim Tomatei ele aqui e sumiu Ah mas assim Talvez esse aqui não dava alguma coisa Tipo Sei lá Carne de tubarão pra vender Seria uma boa ideia cara Seria uma boa ideia Ai outro Volta 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 Que tem outro aqui comigo Nossa Tô subindo Tô subindo Tava lá no fundo Nossa 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 Sai da água Cadê ele? Aqui ó Tá reto aqui em mim Tá aqui ó Tá aqui comigo ó Tá me vendo aqui? Cuidado caveira Ai Nossa Só caveira Olha ele aqui Tô marcar na facada Ah não Ah já era rapaz Tá pensando aqui ó tubarão Eu sou cubano Caiu na água eu como Vem cá Tirar até um print Eu tô filmando Eu tô filmando Tô gravando no mixer Vem cá tubarão que eu quero comer Tô mano de fome Fazer um sushi Vem cá Tubarão virou Tô fazendo um yoga aí O tubarão meteu de lado pra mim E o passo é a faca Fumiu Vambora que deve ter alguma coisa aqui Marcão Vou dar uma olhada nesse aqui em cima da água aqui Parece um negócio de ritual É é mas sabe o que eu vou dizer pra você? Aqui tem o terceiro Caralho que merda Nossa Eu acho que dá respawn A gente vai ficar matando eles aqui pra sempre Acho que isso aqui dá respawn Nossa aí quanta caveira aqui Aonde? Porque eu não consigo nem sair da água aqui agora Certo Certo Eu não saio da água Ai caraca assim não Sacanagem isso Ai Nossa o bicho me tocou no tubarão aqui O caveira me tocou aqui no tubarão Cadê o tuba? Tem uma bananinha aqui que tá osso Cara eu tô porra o tubarão me deu um mordidão mano Quase me torrou no meio É e a caveira me tacou em cima do tubarão Peraí tá tocando meu telefone Tranquilo tranquilo Falou Não tem As operadoras arranjaram agora um Cara As operadoras arranjaram agora um Um telefonista Que liga pra você Que liga pra você? Como assim? Que É Em vez de você ligar pro 0800 Isso é gravação? Isso é uma gravação? Ah sim sim Isso é uma gravação? Uhum É um 0800 que liga pra você E aí ele liga Cara eu continuo achando que deve ter alguma coisa debaixo dessa água aqui Tu quer encarar um tubarão? É Tu quer encarar um tubarão? Pode ser já Peraí se eu respondi uma mensagem no ar aqui rapidão Vai entrando aí qualquer coisa Ah valeu Qualquer coisa foge né Qualquer coisa foge Qualquer coisa foge Cara tá muito bonito isso aqui E aí a maquineta cara Te liga E começa Alô Tô falando com fulano Se você é fulano Se você não é fulano Diga não Se você não é fulano Mas conhece o fulano Diga Conheça Ou qualquer coisa do tipo E aí começa essa palhaçada O problema é que ele te liga Todo dia É impressionante Na parte mais embaixo É isso eles vendem né Eles vendem teu telefone Os caras Nossa você tá morrendo aí Sergente Eu senti que rolou Esse personagem Eu senti que rolou um bruxo É que não mostra né Não mostra tipo assim Não tem uma barra de É não tem barra de ar Eu sei que na edição final Eu tenho Não sei também Nossa Sargento Dois tubarão Até a justiça Sai daí Sai daí Nossa senhora Tem uma caveira aqui Vem cá Vem cá na birola Vem vem Seu otário Vem cá Ó cara Essas caveiras aqui São mais fortes Elas tipo Se defendem nos ataques Eu não sei Eu não sei as caveiras Eu sei que esse tubarão morreu Se tem outra Melhor ele não ver Tô prendendo A defendendo Dessas caveiras E nessa caverna Você foi aqui Nessa caverna aqui Qual delas ali Essa daí Eu acho que sim Mas vamos embora Entra aí Entra É essa é que eu entrei É essa é que eu entrei Que eu te falei Que você na verdade Ela só dá a volta Você entrou de um lado Eu entrei pro outro Aqui tem um símbolo Na parede Ó ó ó Cuida aí Tá ouvindo? Eu ouvi Mas não vi Vira as caveiras aí Olha aí Tem um símbolo Tipo das Aí Tem um símbolo Olha esse símbolo Na parede aqui Tipo as pessoas Estão louvando Assim como o tubarão Fosse um deus Será que não tem nada A ver com aquela Lagoa ali Sei lá Por isso que eu tava achando Que na lagoa do tubarão Tinha alguma coisa Mas não tem nada A gente olhou tudo A gente matou o tubarão Em vez de Rezar pro tubarão Rezar pro tubarão Aí eu passei o serão tubarão Aquele filme É doido Cara Achei porra nenhuma Nessa ilha Porra nenhuma Vamos embora Vamos vender Vamos ver se a gente consegue Vender o baú Lá pro cara Vamos ver se a gente consegue Vender o baú Agora a gente só precisa De uma coisa Achar o barco O barco Tá bonito mesmo Esse jogo tá legal É caricato Mas tá legal Meio cartunista Não e tipo Que nem tem Tem amigos meus Que disseram Ah esse jogo Eu não vou jogar Porque é gráfico cartunista Eu disse Cara O jogo tá bonito Eu tava falando com eles Agora aqui no whatsapp Que eles disseram Ah Se o jogo fosse foto realista Beleza Mano Joga o jogo E depois fala O jogo tá muito bonito Subiu? Aham Deixa eu ver Onde é que é No mapa Onde é que é Aquele negócio Por que Não lembro não Onde é que é Aquela primeira ilha Que a gente foi Será que marca no mapa? E agora? Não Marcar no mapa Tu marca Mas eu não vejo Não não Eu digo Será que fica marcado Aquela ilha? Uma Dois Marcos Eu não lembro Qual era aquela ilha Ou aonde Na verdade Eu não sei Onde é que tem que levar O baú Mas beleza Isso é só um detalhe Bom Aqui que tá Marcado Da onde a gente Veio a última vez Aqui Que foi daquele Naufragio lá Tá Beleza Aí tem o Lost Gold Forte Que a gente já foi Acho que é Plunder Outpost É Aqui ó Plunder Outpost É o lugar Vou marcar aqui Oi? Tá aqui errado Já sabe onde é? Já sabe onde é? Uhum A gente vai ter que pegar Contornar a ilha Pela direita aí Não por isso Já estou Já estou fazendo a manobra Sou o pirata Da perna de pau Do olho difícil Da cara de pau Tocou uma gaitinha aí Tem outra coisa Aqui além da gaitinha Ah Ah Eu acho que é reto Deixa eu ver aqui Não não É mais pra direita É a direita A Narie não estava no script Essas musiquinhas são muito massas Agora é só seguir reto Seguir reto é ótimo Seguir reto é ótimo Eu nunca sei quando o Leme está reto É reto aí Lá na caída Aqui tem barra da tempestade É Alinha a vela aí pra mim Pra ganhar a velocidade Aí leque O cara vai aprendendo Agora Assim Não posso esquecer de Subir ela Quando a gente chegar lá Pra não bater de novo O barco A gente vai ficar consertando Vamos lá É O lance é tirar ela do vento Caralho Começar a tirar então Começar a tirar ela Porque Senão a gente vai É essa ilha aí na frente Eu tô alinhando Não 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 é não Essa aí Essa aí é que a gente Nossa Na ilha é errada Deixa eu ver Pera aí Essa é a ilha do Forte Essa é a ilha do Forte Não é no Forte É só a impressão Vinha o nego atirou na gente Acho que não É mais pra direita Não acha? Tu acha que não? Foram dois tiros de canhão Alinha a vela aí no vento Que eu tô precisando fugir Calma aí Deixa eu pegar a vela aqui Bora, bora, bora Vai Bora E é lá do alto Daquele negócio lá É, eu sei Virar mais a vela Me dá mais força aí Me dá mais vento Pois é, e agora? Eu tô virando ela Pro lado do vento Mas ela não tá indo Pro lado do vento Ela tem Ela infla É porque eu tô Manobrando ela o tempo todo Entendeu? Eu tô manobrando o barco Então Ela sai também Pois é Ah, tá Agora acho Agora que tá certo Ela deu inflada aí Ela Ela em barriga é legal, bicho Ela fica mais do que isso Aí, ó Tá vendo como ela dá Em barrigada pra cima? Sim, sim A ilha é aquela Agora deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada aqui Pra conferir Mas eu acho que é Vamos ver, vamos ver, vamos ver Na verdade não Tem que pegar tudo pra direita Deixa eu ver aqui A gente foi bem longe da ilha A ver se não tem outra Só se tu quer dar uma olhada nessa ilha E esperar passar a tempestade Tu sabe Ah, por mim É, vamos nessa ilha O baú ainda tá aí embaixo? Já Tá, tá Então, um baralho Tem que cuidar com aqueles caras que tá atirando em nós ali Deixa eu tirar ela do vento aqui Plunder Valley Plunder Valley Tá tudo pro lado aqui, pro lateral É um pouquinho mais perto O problema é que eu vou jogar lá no vento Fica ligado pra você soltar a âncora Fica ligado pra você soltar a âncora Ok Na verdade eu acho que dá pra soltar a âncora Ah, que isso É doido, vambora Olha que céu bonito, velho Pô Uma pegada de rosa com verde e tal Nossa, que loucura Parece a aurora boreal Caramba, tá bonito, hein Vou ficar aqui olhando pro alto Pera aí A galera Elas fazem barulho Muito bonito isso No outro navio tinha Caramba, até vou tirar uma O que não combina com esse Com esse céu, o barulho que tá fazendo aqui Tempestade aqui, tá barulhão de trovão Tá vieira Olha aqui Tô vendo, tô vendo Vem, 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 vem Eu tô defendendo Já foi Tá abanhando aqui cada um Cadê você, rapaz? Aqui ó Na tua direita Aqui ó Tô subindo contigo Pode andar Tá Tem uma luz aqui na minha frente Tem uma luz aqui na minha frente Eu vou usar a lanterna aqui Não, não usa a lanterna não Não usa a lanterna não Se você usa a lanterna Você chama atenção no escuro Ó, aqui tem símbolo da borboleta Tem símbolo da borboleta Eu já vi que se você não entender Como é que funciona o esquema de símbolo Né Tem isso também Tá comigo? É que nem eu disse Eu acho Tô, tô indo aí Uma cavernica Uma cavernica Vou aqui pra esquerda Vou pegar a direita aqui então Ó, tem os bonequinhos Qualquer coisa cê grita Tem mais coisa pro fundo Tem mais coisa pro fundo Vou ir aí contigo Aqui tem uma caveirinha pequena Mataram uma criança Botaram ali Ó, saindo da névoa Ó, ó Cabeira, já achei, já achei Uma já foi E a outra tu perdi Beleza A saída é pra cá A saída é pra cá É, isso De novo A gente não achou porra nenhuma A gente não achou porra nenhuma É Só um canhão Nossa, olha aquela nuvem Parece uma árvore lá Parece uma árvore Aquela nuvem reta aqui É É, eu tô vendo É, eu tô vendo Vem pra cá Já desce Podia subir no alto Disso aqui, né Pra ver o que que tem Cara, peraí Bora É uma pá Uma tauba É, não tem Não, é um relógio Você quer um relógio? Tem uma coisa aqui pra baixo Um relógio? Tem relógio É, um relógio Não, eu tenho um relógio no meu Sim, sim Aqui também, ó Dá pra ver as As horas E tem a Tem a gaitinha Chamar os bichos que eu tô com gaita Deixa eu descer aqui pra baixo Ah, eu tô contigo Tem uma subida aqui, ó Vamos ver o que que tem aqui nessa direita aqui, ó Algo aqui, ó Ó, tem mais Escultura aqui, ó De uma Sei lá o que é isso Escultura de um paparai Ou alguma coisa do tipo É, é um pássaro? É um avião? Não, é o Superman Superman Ó, eu subi aqui do lado do pássaro Tem um caminho meio Eu tô aqui Comido pelo mato Tô aqui dentro da caverna Você viu essa caverna aqui? Vi Vi Eu vi que tinha uma caverna Achei uma caverna com espada Olha Tá difícil aí, velho Quer ajuda? Como depois você vai falar Ó, já tomou Foi um teco na boca logo E ficou pelo caminho Ó, vou lutar a espada com caveira, rapaz Nossa Olha, eu achei Nossa Eu achei um troço aqui no alto da... Corre Nossa senhora Vai, 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 vai Que foi? Você não sabe a quantidade de caveira que tem aqui dentro É doido Vem aqui pra cima Vem aqui pra cima Eu vi onde eu subi? Não, eles não vieram atrás Eu vi Aqui tem coisa, mas é só madeira Tem um... Agora eu quero ver Lanterna Peraí que a gente vai junto Eu só quero ver se acende isso aqui Tu não tem tocha, né? Vem pelo mesmo... Elas não estão mais aqui Vem pelo mesmo lugar Você não tem, tipo, uma tocha? Alguma coisa assim? Não, só quero a lanterna mesmo Pô, sacanagem Porque eu achei um... Um troço pra acender Cadê você? Tá aí embaixo? Nossa, eu saí do outro lado da caverna Deixa eu tentar sair Aí, onde é que tu tá? Não, peraí, eu tô descendo Fica aí, fica aí Tô tentando achar a saída Achei Beleza Entrou na caverna já? Ah, não, tô chegando, tô chegando É, sumiu as caveiras Mas tinha, olha, umas... Você me encheu umas 20 caveiras Mas tem caminho aqui pro lado, tu viu? Pra esquerda? Tem sim, é, foi esse aí que eu fui Eu não fui pra cá, não fui reto Perto da entrada do Batman E aqui as caveiras tão Tem uns... Tem uns... Tem uns congum belo azul aqui, cara É, eu vi Aqui eu matei umas caveirinhas aqui Mas... Não tem mais nada não Sabe o que eu acho? Eu acho que se a gente já pegou um baú A gente tem que trocar ele É isso que eu também tô achando Acho que a gente vai trocar e pegar as missões lá Que daí as missões dizem, né? Que cara tem que ir, como é que faz Porque tentando adivinhar é complicado, né? Tentar adivinhar o que é cada símbolo Como é que faz E eu acho que até esse símbolo só tem significado Se tu tem um mapa, se tu tem a Se tu tem a Algo te guiando ali Porque assim não tem como Eu vi no trailer ele seguindo pelos símbolos Mas os símbolos que estavam no mapa e tal Que mostravam ali certinho Ah, então, filho A gente tem que Tem que achar o caminho Porque eu tô perdido agora dentro da caverna Eu tô aqui fora Tô te esperando aqui fora da caverna Vamos voltar pro barco e vamos lá pra aquela ilha lá Eu acho que eu tô saindo Mas eu não sei se eu tô saindo pro lado que você tá Ah, cheio, você Quer dizer, eu espero que eu seja você Deixa eu dar uma pesquisada no Google No Google, é Pra ter uma certeza Onde eu levo o baú Onde a gente leva o baú Onde eu levo o barco Sim, sim Olha lá, pesquisa aí no Grugri Vamos ver Ó, baús devem de decisão Precisando de ser protegidos Até que sejam entregues a um comerciante É, então é isso A gente tem que ir lá naquela ilha lá Que tinha aquele comerciante lá Então, bora Cadê o barco? Tava pra esquerda aqui Não tava? Era a esquerda, não é? A gente veio da esquerda? Oi? Se foi, tô indo A gente veio da esquerda, não foi? Tá Boa pergunta Boa Tá cortando, não entendi Eu acho que não foi da esquerda, não Marcão, mas tudo bem Eu não lembro da gente ter vindo Eu não lembro da gente ter vindo de cima Bom, tá ali o barco Ali, ó Ah, tá Será que eu morro se eu soltar nessa água aqui? Ai, caí Não Nossa Ainda bem que perdi Cara, eu vou dizer uma coisa pra você Eu acertei entre duas pedras Que mergulho perfeito Ainda bem que o dano é pouco Porque se não Ela tava ferrada Uma coisa que eu não entendi Vamos dizer E o progresso do jogo? Claro, agora pode ser que ele não esteja salvando O progresso É só a partida aleatória Pode ser que não salve Mas eu digo depois Como é que vai ser salve? Tipo, eu joguei contigo aqui Aí depois o progresso do que eu fiz Vai tá comigo e contigo Como é que será que vai ser isso aí? Cara, eu acredito que seja compartilhado, né? O que a gente fez junto é compartilhado Eu vim dar uma olhada aqui naquele barco Que tava afundado Mas não tem nada Nada Deixa eu ver certinho onde é aquela ilha lá Bom Agora A gente pega reto E depois a gente vai descer A direita lá Deixa eu dar uma olhada aqui A gente pode sair reto aqui Deixa eu dar uma olhada contigo Pera aí Dá uma olhada aqui Essa ele que eu marquei aqui É isso A gente sai reto e depois pega A direita Sai reto e vai fazendo a curva pra direita, né? Ou já quebra direto Tipo 30 graus e vai embora É, também É, você tem que cuidar com a ilha ali O Lost Gold ali pra não É, eu tenho que pegar a sudoeste Sudeste, na verdade Pegar a direção sudeste Já sei É, a gente pode olhar pela bússola, né? É, eu olhei pelo mapa A gente pode olhar pela bússola Foi isso que eu fiz Né? Bom, o navio tá apontado pra fora Vamos soltar a álcora Beleza Vai direcionar Direcionar Não pode levar Eu vou direcionar Aí, ó Agora pegamos um vento bonito aí Aí você pode Difícil é saber Como eu te falei É, beleza É o curso Uhum Tranquilo Quando passar Dessa pedra aí A gente só acerta O caminho Pense, hein? Deixa eu só tirar um pouco Mais da pedra Porque agora eu fiquei bolado É, depois a gente tem que pegar Bem pra esquerda Porque a gente pegou Por, tá ligado aquela ilha Lost Gold Forte A gente vai contornar ela Pra depois pegar a resta Eu tô vendo ela ali já Já tá no visual Não, não Essa aí é a outra ilha Ah, essa aí é o Gold Forte É, tá Vou pegar por trás É, vou fazer o contorno Tá Deixa eu ajustar A justar a vela aí Porque senão Pode ser que não sei se vai conseguir Não É, me dá a vela Me dá a vela Porque Se tiver gente atirando de novo É, agora vai pegando cada vez mais pra esquerda aí E vai indo Vai pra esquerda Vai ficar reto com a Tu tá olhando o mapa? Sim, sim, vai pegando pra esquerda Sim, tô olhando o mapa Vai pegando pra esquerda Pode ir Pode botar pra esquerda Pode ir Vou botar mais Vai É, mas tem uma pedra no caminho Tu sabe, né? Você sabe que tem uma pedra no caminho É Mas desvia ela aí Põe daí Vou tirar a vela aqui pra não dar Não, pode me dar Me dá a vela Me dá a vela A velocidade Já passei Contorna essa pedra Aí a gente É o que eu estou tentando fazer Ué, que que é isso? Tu viu que tem a cheia de baú aí na Vi Baú não, de Vi Baú, madeira Tem as coisas caídas aí na água Deve ter sido alguém que afundou A ilha lá Eu acho que é essa ilha ali Deixa eu conferir Vamos ver, vamos ver É ela mesmo, é ela mesmo Essa ilha Pior que agora a gente Bicou de boa pra ela É só seguir rumo Vou até fazer assim, ó Mamacita Mamacita Sem lasmones Tem não agacha, né, o personagem Acho que não 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 Aquele barco ali, não é? De cara, será? Sei lá, não quero nem saber Eu vou chegar chegando Você diz quando quiser que eu bote âncora Vou botar Isso Eu ia pedir um pouquinho De forma Ai, caralho Oi Beleza, moleque Não, não, tu vai, pá Ué Ah, é o baú, né Tu enlouqueceu Tu esqueceu o baú Deixa que eu pego Deixa eu ver o outro Pegar aí Já tá aqui Peguei Agora tu me protege É, eu vou com a... É, eu vou com a... Eu vou com a... Com o rifle aqui, velho Deixa eu sair da água aqui Ah, mas é impossível que os caras vão poder... Vão ficar aqui esperando Eu não quero nem saber Eu já vou vender pra quem? Pro cara do mapa? Acho que... Não, tem que ser o comerciante Esse aqui aqui em cima Do cara do mapa Não é o melhor do cara do mapa? Vendeu É Vendi Chast bowl Sou Vê se dá pra pegar alguma missão com ele aí Peguei aquela gratuita lá Nossa, vi uma reputação Cara, de boa Ele tá... Olha, dá até pra pegar o mapa de 34 Eu só não tô vendo O quanto eu tenho de ouro Porque eu acho que o... O... O chat tá bem em cima Em cima ali, 56 56 de ouro Eu tenho... Tá em cima na direita, não é? Tá em cima na direita É, 56 aí Tem que pegar o mapa de 34? Pode ser Pega aí Eu tô vendo ele aqui também Pega ali Pegou? Peguei Será que nós dois Temos que pegar? Eu acho Eu acho que nós dois Temos que pegar o mapa, velho Deixa eu ver É, porque eu tenho 56 Eu tenho que pegar também Vê se tu conseguiu pegar o mapa E aperta o RB Parece o mapa pra ti? Segura o RB Não Ah, então Você não comprou, então Deixa eu ver aqui Tem que aparecer ali o mapa Vamos ver 34 Yes Ó, e eu gastei agora Sobrou 22 Vamos ver Ué, não aparece pra mim também E não é só no barco Pra aparecer Acho que não Só que falta a gente ter comprado Dois Coisas que eu não precisava Eu comprei E aí tu comprou outra Mas eu acho que os dois Tem que comprar Porque o dinheiro não é compartilhado Eu tava com 56 Quantos tu tava? Quantos sobrou? Não sei, isso que eu tô te falando Eu não tô vendo Por causa do chat É, eu acho que o dinheiro não é compartilhado Vou pro barco Vou lá no barco dele Vai Pô, a gente já fez Será que a gente rouba esse? É outro cara aqui, velho Olha aqui, olha aqui, olha aqui É outro cara aqui dentro do barco, ó Sargento Larga o dedo? Quer que eu largue o dedo? É, o cara tá atirando em nós Eu dei um tiro nele Morreu? Morreu! Haha, moleque Vamos roubar o barco Vamos roubar o barco dele Vamos ver se tem alguma coisa nesse barco Já entrei, já invadi Geral Tem nada Tá pior É, o cara nem conseguiu sair Tava só ele Acho que o cara O que ele puxou Saiu da partida E ficou só ele Deixa eu ver se mostra pra nós aqui não Não tá mostrando aqui Deixa eu ver no nosso barco lá Senão mostra Isso aí, moleque foi, cara Ah, eu só digo uma coisa, mané O cara deu mole A gente passou ele Tem que ser Deixa eu ver no nosso barco Que se não dá Sou eu Não tá aparecendo Esquisito, velho Deixa eu ver Deixa eu ver nos controles aqui Controle e shame Tem lugar Ótimo E aí, mas olha só Será que não Será que não ficou marcado no mapa Tem uns caminhos Tem uns caminhos Eu não sei se você viu Ah não Esses caminhos foi o que a gente A gente fez Já fez Isso é por onde a gente seguiu Dá uma olhada pra ver se não tem Tipo uma coisa marcada no mapa em si Vamos ver aí Abre o mapa inteiro isso Nada pra ver se não tem nada marcado Peraí, tem uma parada aqui Ah, achei Vem nessa mesa aqui Que eu tô Ah, olha pro papel Ah, a gente tem que escolher Qual tu quer Entendi E agora, qual é Vamos embarcar na iniciação Que é a primeira que tá aí A Ralph Day Outro que é a outra A Ralph Day Oi? É esse aí Ah, primeiro é Primeiro aí Vamos fazer Olha, eu vou voltar É, eu vou clicar nela Tu tem que vir aqui Tu tem que votar Aqui, pegou Ah, é só você pegar Peguei já Não, não peguei não Vote for Voyage Ah, votei também Beleza Tá, mas E agora? Ah, tem que votar aqui, ó Sargento Aonde? Vota no mesmo que eu aqui Mesmo que eu aqui, ó Da direita Votei Deu Acorda É, aos poucos vai aprendendo É É que eu tinha votado E aí você demorou a chegar pra votar É, agora apareceu, ó Apareceu o quê? Perto RB que vai aparecer o mapinha A gente tem que achar isso de mapa grande agora É No 2345 É E É D Dei Dei Vamos ver aqui Dei Eu acho que é isso aqui Deixa eu ver de novo Não, não é Não, não é Vou localizar aqui Dei Não, tu tem que achar o mapa pelo desenho Ah, mas não fica marcado Não, parece um tubarão essa porra Ah, tá, tá Deixa eu ver se não é cá Não, não é também Vamos ver Tá movendo aí Não, essa aí eu já vi não é Não é Mais pra direita aqui Pra direita, pra direita Vou botando pra direita Vou botando mais pra cima agora Essa logo ali Não, essa aqui, ó Não Essa aí, peraí É, a ilha solitária Acho que não, sergato Puxa o mapa lá Eu vou ficar aquela presa aqui Vê se não é essa Não, ela tem ligação Essa não tem Tem que estar ligado Aquela partezinha ali Não é essa aí, não Não é essa da direita, hein Não, essa é muito grande Não, não é Não é, não é não Essa aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Pra esquerda, pra esquerda Isso, não Não, não é também isso Não é não Olha, que é isso Vamos atirar aí, não Esse é o filha da puta Atirando da gente Vamos vazar daqui Quem é que tá atirando? Lá, lá Pega os canhões Cadê o cara? Lá daquele barco? É É, ó Acertei também É, mas ele não Tu fez água Tá atirando muito alto Tá atirando muito alto Põe um pouco mais pra baixo É Muito baixo Muito baixo Aqui, ó É assim Vamos ver aqui Nossa, passou Nossa, tem que ser pouco Cara, eu tô atirando Nos caras Aê, moleque Foi Toma Fiquei sem baio de canhão Preciso de maio de canhão Tem embaixo Eu tenho Eu tenho Eu tenho Pega lá Tem Bota então Na verdade Na verdade Eles mandariam Se você Se você Já tivesse feito parte Ai Ai Isso Ah, moleque Você viu? Já dei outro nele Deu Cravei num teco Lembro Lembro Eles 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 mandam e-mail Eles mandam e-mail Na verdade Eles mandaram e-mail Quer chegar mais perto Esses caras Não Tá bacana Daqui Daqui Tá bacana Tem que dar pra ver Vocês não vim por água Daqui a pouco Tu não tá de olho Tô Eu quero saber Onde é que eu acho As balas de De pistola e espingarda Pistola e espingarda Você tem um armário Na parede É só você chegar E apertar X Ah, tá Entendi Agora eu vou usar Espingarda Pra ver se eu consigo Pegar um A Pegar um A É difícil É, vamos fazer o seguinte Eu vou carregar o canhão Que eu quero fazer um passeio Lá Pode ser Eu vou usar no canhão É, tu vai usar o canhão Acho isso o máximo Tu vai usar o canhão Vai, fica no canhão Faz o seguinte Desce no Desce no purão E se carrega com munição Peguei já, peguei já Eu peguei o máximo Mais ou menos a altura Quando chegar perto Eu vou tentar Passar O máximo Do lado dos caras Nossa Eu atirei lá na China Prepara que eu vou compensar isso Pior que o canhão Pior que o canhão Esse aqui Não Não Tá Achou o e-mail Esse aqui Ah, você tem que baixar o beta Nossa, aí Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Calma aí Ah Ficou fora, né? É Vira, vira, vira Que eu vou botar nesse canhão Já, já virei Já virei Eu já virei não Quem virou foi o barco Sozinho Nossa, aí as ondas Nossa, horrível de sortar a skin Ô Marcão Tenta mirar na linha das ondas Tá batendo pra caralho É, aqui As ondas sigam na frente Tenta pegar um pouco mais pra direita Vamos ver se eu Tá legal Vou subir Vou subir a âncora Nossa, olha a altura que dá Nossa, essa foi quase Eu vou passar muito perto Aqui as ondas estão altas no barco Isso aqui tá Não, Marcão Não tenta atirar em movimento não Já vi que não dá Vou soltar a âncora Vou pegar mais bala de canhão aqui Que eu não sei Ih, mas aqui tu me ferrou Porque daí eu não consigo atirar A gente ficou de frente Dá pra eu pegar na Tenta dar no sniper Tenta dar no sniper O cara tá embaixo do barco dele Ok, lá? Que é da onde... Não, não, não Peraí, peraí Peraí, peraí Que eu vou fazer uma sacanagem Vou soltar a âncora Vou liberar a âncora Quando o barco andar Eu solto ela de novo Aí, 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 aí E soltei Se posiciona pro tiro Bora Nossa, mano Passou muito Vou fazer de novo É complicado É complicado de acertar com esse canhão Nossa senhora Tenta de novo aí Eu vou carregar os dois canhão Vou tentar esse aqui Vou ficar no canhão já Tenta de novo aí A hora que virar É que tá muito longe Mas eu vou tentar Calma, calma Deixa o navio Não, não dá Eu ia falar Deixa o navio parar Mas tudo bem Ó o cara lá Tá carregando o canhão lá Larga o dedo nele Ele sumiu Acertei Mais um, mais um É agora, é agora Vai pro canhão, vai pro canhão Vai, vai, vai Vai pro canhão, vai pro canhão Sale Toma Aí Marcão Bonito Vamos fazer a volta Se prepara Se prepara Compensa o tiro Como a gente tá em movimento Você atira antes do alvo Eu vi isso no programa No programa da Como é que é o nome? Da History Channel Sniper Tô pegando mais bar de canhão aqui Tá chegando Não pode deixar Não pode levar muito pra não deixar isso consertar Atira antes dele Antes dele Agora, hein Peraí Vai, vai, vai Vai Nossa senhora Passou longe pra caralho É doido Vamos de novo Vamos ver o que ela vai fazer agora Aí, aí, aí Aí, acertado Ele acertou em mim Me jogou fora do barco Nossa, outra Ixi, maria Solta a âncora Solta a âncora Como é que ele consegue dar tanto tiro assim sozinho no barco? Não, é dois, cara Não, mas não, dá pra soltar Ih, tomei Nossa, tomei Morri Morri, saiu Como assim, tu morreu? Morri Fui parar num barco fantasma aqui Peraí que eu tô chegando aí Nossa senhora É, mas dei nele Parar num barco Sai daí, sai daí Não, peraí, peraí, peraí Vai ter que dar o... Eu tô aqui com o capitão fantasma Tá eu e o outro cara que a gente matou aqui, ele É Ó, tá abrindo Bora, bora Foi Sérgio, só pesquisa o Close Beta aí na Store mesmo, véi Senão, pra ver se vai aparecer pra ti É só pesquisa ele Meu barco afundou aí Se ele tiver aí, tu já bota pra baixo Você tá vivo ainda, Sérgio? Tô debaixo d'água Quer dizer, mais ou menos A gente não Ué, quer saber? Nosso barco afundou Afundaram o nosso navio Aham, eu voltei A gente voltei Caraca, tem problema não? É muito ruim Cadê o barco do cara? Assim, ruim não É muito difícil Eu não sei, deu uma tela branca pra mim Tá aqui, tá aqui Tá aqui na minha frente É muito difícil É muito difícil acertar o tiro que ele ganhou, véi É difícil mesmo, isso é doido Ih, cai Nossa, afundou nosso barco Ah, vamos lá lutar com os caras Eu vou lá É o que eu tô indo fazer, pô A gente pode pegar aqui e voltar pro barco Mas eu não quero Os caras já me mataram Não, não Vamos poder se ficar lá da puta Eu já sacaneei ele, já mergulhei Eu já sacaneei ele, já mergulhei Ele não tá me vendo Eu também Eu já vou chegar de pistola Eu também tô de pistola Tu tá me vendo? Tu tá me vendo? Tô, tô, tô vendo na minha frente Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar por debaixo do barco E vou pro outro lado dele Tem nos dois lados como subir? Tem Só de um de cada lado É isso que eu vou falar Já tô pronto pra subir Eu também Ah, tô subindo Tô subindo também, foi Foi Subi Ele desceu, Marca Aqui, ó Tá aqui, ó, tá aqui, ó Na direita, dentro d'água, aqui, ó Tá dentro d'água, lá Ele tomou um tiro e tá dentro d'água Ele pulou na água? Aham, tomou um tiro e pulou na água Marca ele que eu vou soltar a ancra A gente vai fugir Subarão tá aqui, ó Subarão tá pegado Caraca, o cara tá aqui, Marcão Tem dois caras Cuida aí, tem dois caras Tinha, tinha dois Um já foi pro espaço Cadê você, Marcão? Tô aqui do teu lado Deixa eu comer uma banana Calma aí Tu já tá no barco? Tomou tudo, tô aqui contigo, ó Tá, cuida aí que o cara caiu O outro deve, vai subir aí Cuida aí Eu dei um tiro nele, mas ele não morreu Não, mas é que tinha um outro Caiu que eu atirei E ele caiu dentro d'água Eu tomou um tiro mais baixo Só se o tubarão pegou ele Tomei, roubei o barco Vambora Vai difícil Ó, direciona a vela aí, sei lá Deixa eu ver a vela aqui Vou pegar o vento Vambora Roubar o barco dos caras Já era Já era, maluco Perdeu Perdeu Aqui é sinistro Aqui é Rio de Janeiro, companheiro Deu mal, a gente roubeu o barco É doido, mandamos dois pra além Isso que é vingança aí Para, o barco dos caras tá o maior rio, maluco Segura aí que eu vou tirar a água do barco Tá conseguindo aí? Tem madeira pra fechar os negócios? Não sei se tem madeira Eu tenho Eu acho que tá fechado Só fez, foi água mesmo Ah, tô tomando tiro Ah, o cara aqui Deu respawn no barco Eles podem voltar pro barco Ele se esqueceu disso Me matou Eles dão respawn no barco Não tem como roubar Fui do cara isso aí O cara me matou lá em cima Não tem como roubar o barco deles Ah, não tem Morreu de novo Ele me pegou nas costas Que bosta Ele vai vir aqui comigo Nasceu aqui comigo Tá aqui o cara Então eu vou só dizer uma coisa pra você Sabe o que eu fiz com o barco dele? Joguei nas pedras Espere, espere Ele vai voltar aí Vamos pegar ele É, mas você não vem pra cá Fantasmo Fala subdef Beleza? Ele não tem baú Nossa, o cara me pegou Ele me pegou nas costas Esse cara aqui Nossa senhora Se ele tivesse baú Eu pegava Eu não escutei Acho que eu tô com o fone muito baixo Deixa eu aumentar o fone aqui Sérgio Eu vou apaixonar O Sérgio tá baforando aí no cangote É, mano Mas assim eu apaixono Não tem jeito Vamos retornar pro navio? Você tá no navio? Não, peraí Eu acho que o cara veio aqui O navio dele tá indo de novo Pra outra pedra Vai o tubarão aqui Foda-se Tá, eu vou retornar pro navio Tô retornando pro navio Pro nosso É Porque eu caí lá no meio do mar Lá tinha tubarão Ó, filha da puta Me matou É que não adianta É que não adianta ele não ficar dando respawn Porra, subbarf Malzão Tem que ir até a porta, né? É, tem que esperar abrir Ah, meu Deus Quantas horas que eu vou esperar essa porta abrir? Eu tenho cara de que tem paciência pra esperar demônio abrir porta Vou tocar os horários nessa porra Aê, ô, ô Abra essa porra aí que eu quero ir embora, hein? Ô, demônio Ô, demônio Demônio Onde é que a gente tá nesse? Demônio? Shark Ah, abriu a porta Abriu a porta Vazei Vazei Tava jogando aqui um tempão E tá falando aqui que tava jogando direto E agora tá sem beta Tá sem gold Pior é que eu As golds que a gente ganhou Cara, foi tudo Olha lá Meu barquinho Já achou a ilha? Tô procurando aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Eita, aproxima daquela montanha em Rock Ali, cara As ilhas pequenas Tu tá só olhando a ilha grande, ó Não, mas não é não Não, não Calmei, calmei Não, eu saí, eu saí Eu saí pra olhar a ilha Não, mas não é não Aquela ali também Ela parece um tubarão, né? Vamos dizer que ela parece um tubarão Ela parece um tubarão, Sub-Dev? Essa jossa dessa ilha aí É, parece um peixe, ó Ela tem... Ele lá Vamos ver Não Vamos ver cadê as ilhas menores aqui Deixa eu abrir bem o mapa Vamos ver que tem ele Tá, tem uma pequenininha aqui Achou Aqui, achei Achou Só marcar Beleza Marcar em cima dela aqui, ó Pera aí Bem em cima Tá, agora sobe de novo E eu boto no... Aqui, ó A gente pode ver mais ou menos por isso aqui, ó Onde é que a gente vai Quando a gente bota a bússola em cima, ó Sim, mas eu preciso saber onde eu tô Nossa, a gente tava lá na outra água Vamos ver É, tem que... Descer e pegar a Sudeste de novo É, mesma rota Uhum Bora Vamos pôr na ilha aí Bora, marinheiro Bora, marinheiro Já que o barco tá... Tá imbicado pra mar Pode soltar a vela Vela solta Oh, vela solta O pessoal... Vai lá, me põe no vento Já puxou a... A âncora você já puxou Já, já puxou a âncora Me põe no vento Não tava aparecendo a... Pra você, Subdeath A ilha É, mas essa tá marcada No nosso mapa Nosso mapa de pirata É, a gente tá contra o vento Na verdade, né? Não é? É, mas se tiver contra o vento É só você virar a... Isso, vira ela de lado Que aí ela pega o barla-vento Que é que é o nome disso, meu irmão Tem uns nomes naval pra essas porra Contra-vento, barla-vento Mela-vento Solta-blujarrona Essas coisas assim Ela tem que tá aí com esse formatinho aí, saca? De balão Aham, obrigado Sim, sim Sim, sim Com esse formato a gente tá com ela cheia Deixa eu ver mais, deixa eu adicionar melhor Peraí que eu vou dar uma olhada aqui, peraí Pá 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 Tem uns parceiros meus que tão transmitindo também Mas o ômega tá só com... Quer aprender mais ou menos? Tá, deu, aqui tá bom Deixa eu ver mais ou menos como é que tá o mapa ali Isso, vai lá, vai lá, vai lá que tá bonito A vela tá caindo um pouco, mas tem velocidade ainda Tá, deixa eu ver aqui Vai pegando mais pra... Pega tudo pra esquerda aí, vai virando Vai virando pra esquerda Tudo? Mas peraí, então... É, vai virando que a gente tá saindo do mapa Não dá, não dá Não dá, não dá pra mim fazer agora Porque tem uma... Tem uma ilha ali, peraí Solta a vela É que a gente vai sair do mapa Não, precisão, precisão Vai dar, vai dar Já deu, já deu Tá, dá? Já deu, já deu Ah, eu esqueci que eu tinha que fazer a manobra É, na verdade o topo do mastro tinha esse nome A casa do cralho Não sei porque, mas é... O cara ficava lá em cima mesmo É aquela... Aquela cestinha Vai pegando pra direita agora Vai pegando pra direita de um pouquinho também Porque senão a gente vai lá pra... Lá, lá... Que é outra ilha Tô, tô fazendo, tô girando E daí seguindo reto Aí, aí, pode seguir reto daí Deixa eu ajeitar a... Seguir reto eu já te falei qual é o problema, né? Eu não sei quando o barco tá... É, mas é seguir reto Dá teu jeito, fala aí, dá teu jeito Segue na direção Oi? Dá teu jeito, eu falo assim É melhor tu falar assim Dá teu jeito, sargento Acha a ilha aí É, aí Isso aí, vai seguindo reto Daqui a pouco Pega um pouco mais pra... Pra esquerda aí E a gente vai chegar lá Vai devendo reto aí Vai pegando... Vai pegando pra esquerda um pouquinho Se não a gente vai sair do mapa Tô botando ele aí Pode botar pouco, nem sei se é ruim Que é lá... Naquela ilha, lá na frente Acho que qual delas? Essa... Essa na direção da... Na tua frente aí Da proa Direção da... É É isso aí Tamo... Tamo no caminho Pra cuidar do barco Pra não bater aí com o barco É... Proa, como diz o outro É o bico do navio Sim E os motores ficam na popa Talvez por isso... Talvez por isso... Talvez por isso que chamem aquela parte bonitinha Que fica fora do... Do short de popa É... As popinha Popa Uhum Ó... Presta atenção Presta atenção Foi E joga Foi Vai Tu demorou a jogar Vai bater Vai bater É... E agora? Como é que nós sai daqui disso aqui? Não, mas olha só Tu já tinha o jogo baixado, Sérgio? Não... Ah, então não Então não rola É, tinha que ter um código Ah, tô sem madeira Nossa... Tu tá sem madeira... Mas tem madeira no barco Onde? Onde? Tem um baú desse que tem madeira Tá... Eu tenho, peraí Tem? Deixa eu tirar a água É, vai sair no gamepad Vou tirando a água aqui É... Toma É... Foi Ah, tá, entendi Achou a madeira aí? Já achei, já fechei É nesses baús aqui do meio Ó, bem aqui, ó Esse que tá com o símbolo do martelo aqui, tá vendo? Ah, não, Sargento Eu tinha madeira, mas eu me esqueci que tem que selecionar a madeira Não é só chegar ali que ele vai selecionar Sim, sim, mas aí Mas deixa eu te falar a parada Qual é o lance? Quando você tem madeira Eu fui lá e enchi de madeira, entendeu? Então o baú agora tem madeira E o nosso tesouro tá bem aqui na minha frente Vambora Tá bem por aqui Eu só preciso fazer assim Selecionar a par Mas já? Mas já, fio? Deu tempo nem de eu cavar Deixa que eu carrego então, vai Ah, vai Por barco Por redor Oi? Eu acho que é março, fevereiro Deixa eu ver se não tem mais nada pra cá, Sargento Dá uma olhada aqui Tá, eu vou botar no barco Dá uma olhada que tem pra cá Não, tem mais nada Essa idazinha aqui é só Só isso mesmo Vamos simbora Vamos lá vender esse baú aí Marca lá o Fair Sprong Heavy Stranger no mapa Deixa que eu marco Deixa que eu marco Oi? O lugar que a gente tem que ir Deve ter mais comerciantes Sim, sim Deve ter mais comerciantes Mas o que eu me lembro É só que é lá Depois a gente vai achando Os outros lugares Mais pra cima Olha, tá vendo aí Uma dica do Do parceiro aqui Do subdefe ali A gente navegar no escuro Viratão Sem luz Apaga a luz aí Ah, tá Apagar Solta a âncora, meu filho Solta a âncora, meu filho Já tá Já virei tudo Assim que der potência A gente tá indo Fala, Serjão Serjão, olhando aí A gente jogar agora O que foi isso? Tá bacana? Deixa eu ver se Não, mas foi até bom O subdefe Não ter vento na vela Porra A gente sair na boa da ilha Me dá o caminho aí O que bateu aqui Deixa eu consertar aqui Calma aí Que bateu aqui Bateu aqui A galera que a gente tá saindo E tá entrando água Pode achar comigo Que eu pego O problema é que eu preciso Da direção, filho Ah, então Tenta dar uma segurada Na vela aí Só vem consertar aqui Então Não, tá tranquilo A gente tá longe Então eu tenho mais ou menos A ideia pra onde a gente tem que ir Só não me deixe muito tempo Já fechou tudo aí Deu Vou aí Deixa eu ver aqui certinho Pode ir reto Pode seguir no Reto Toda vez eu digo reto Mas pode ir nessa direção aí Tá, tá correto Aí depois a gente pega Vai pegando um pouco pra esquerda Só Pegar pra esquerda ou pra direita Ele sempre faz isso sozinho Só a gente continuar aí E É essa ilha aí da frente Olha esse pôr do sol O sol nascente Sei lá Nossa Demi pra caramba Cara, nós passamos por alguma coisa Que tava, eu acho que Afundada ali Meio que afundada Mas deixa pra lá É essa ilha aí Em frente Essa ilha reta aqui Da esquerda É, da esquerda aqui Essa aqui já? É Tem certeza que essa aqui Tá do lado do barco? Sim, sim Essa aí Essa do lado do barco A gente tá chegando nela aí Só tem que ser do outro lado Porque aí não tem entrada Eu acho Fazer a volta por ela Aí já fiz Já rodei demais É ela mesmo Plunder Outpost Yo, yo, yo E uma garrafa de rio Ah, tô com a gaitinha Toca aí, toca aí, toca aí É moleque Vai cantar mal em inglês Assim na casa do cacete E play Bora Presta atenção Preparar aí Chega mais perto lá Eu sei Nossa, não Calma Tu soltou a âncora Solta Soltei Agora eu vou aprender Pode soltar Pode soltar Solta, fi Ficou longe Se você clicava nela ali já É, foi pra caralho Vai, vai Faz a volta de novo Vamos tentar Eu tenho que aprender A usar essa âncora aqui Vamos lá Quando você Quando você tiver Quando você tiver Fala Beleza Deixa eu tirar a vela do vento É, tira a vela do vento Que é pra mim girar mais Tira a vela do vento Total Pra eu girar mais rápido Ih, mano Solta a âncora Melhor Solta Solta com tudo Sea of Thief Isso aqui é a tripulação Mais pirata Que tu vai encontrar No Sea of Thief Pode pegar o baú É todo seu, fi Vou pegar Rapaz, tá no beta Tá no beta No beta fechado Tá, mas tá no beta fechado, porra É, a gente pega os baú E tem que vender aqui Para os comerciais Me play, cadê tu Me play Já tô na ilha aqui Já Ah, tá, tá É, é muito rápido Vende aí, vende aí Vender para qualquer um Mais um no buraco Quanto eu tenho de ouro aí Vamos ver aqui A gente tem mais um Tem 53 A gente tem mais uma missão Para fazer lá Eu vou comprar umas Uma roupinha aqui Que eu vi antes Meu Deus do céu O cara quer comprar roupinha Olha isso Ah, eu vou comprar outra missão Ah não, é M20 Não, é Vamos comprar outra missão Vamos comprar outra missão Porque Não, mas a gente já tem Uma missão ativa, Sérgio Tu vai comprar outra? Não tem problema não Comprei Já tem É, só o som duas vezes Tem sim Você tem que Tu tem que mutar o mixer Mano, isso aí é teu fone Teu fone não tem Teu fone não tem jogo? Então Ele considera o mixer jogo É um app Olha o chocolate aí Isso Já tá no barco Marcau Ei, choco Não, não Eu vou beber uma água ali Rapidão Vai ir comprando a missão aí Que eu já vou aí Eu já comprei a missão Beleza Daqui a pouco Eu já volto aí Lembra uma vez Eu sou o pirata Da perna de pau De olho de vidro Da cara de mal E Apá Tem três missões Moleque Apá Galera Aqui é o seguinte O negócio é pegar a missão O Subdef Como é que é? A mulher do porto Paga o baú em dinheiro? Como assim? Eu ia te perguntar Eu ia te perguntar É Se faz diferença Vender pra um ou pra outro Se tem diferença no preço Mas tu diz que a mulher Vende em dinheiro Oi Oi Tô Tem quatro pessoas vendo Tem o Rafael Tá o Rafael Tá o Sérgio Tem o Subdef E eu acho que o outro Sou eu que tá me vendo Eu não sei como Cara tu É assim A gente ainda há pouco Cara Tinha um maluco no Tinha um maluco Num barco Perto da gente Bem aqui Perto dessa ilha Ele começou a trocar tiro Com a gente Aí a gente foi Trocou tiro com ele Só que ele afundou Nosso barco Aí a gente pulou na água Entrou no barco do cara Matamos o cara Umas quatro vezes Vendo o barco dele Só que quando a gente morre A gente não volta pro barco dele Volta pro nosso barco Aí ele fugiu Margal Tá chovendo Eu quero ir embora Ah cara Isso aqui No No Game Pass Ah tá Entendi Cara É assim O lance do Game Pass Bicho Ó o chocolate entrou Agora O lance do Game Pass Cara Microsoft Vai ganhar muito dinheiro Bicho Como a gente falou no vídeo Não sei se vocês assistiram Lá que a gente botou no canal O que o Cris falou É o lance do cara Que renova Entendeu Muita gente assina O Game Pass Põe o cartão Mesmo Mesmo que o cara não joga Ele reassina Ele mantém assinado Então Só pingando Dinheiro Só pingando Dinheirinho Na Só pingando dinheiro Na conta da Microsoft Oh o Marcão Cadê o Marcão Rapaz O Marcão me largou No barco Eu vou nadar Eu vi É gerente do clã Olha essa água Bicho Ah mas o cara Também Me paga em dinheiro Todo mundo Eu acho que todos os vendedores Pagam em dinheiro É pior que tá chovendo Aqui em Belém também tá chovendo É Belém É Belém É Belém Tá chovendo aqui também Tem uma norma Tem uma norma Que o pessoal fala Que é onde chega Quatro paraenses E chove É sério bicho É sério Não pode andar em grupo não Onde esse povo anda em grupo Chove Eles levam a chuva junto E uma garrafa de rum Ah tá bom Tu quer né Voltei Voltei E uma garrafa de rum E aí o Chocó entrou hein E aí o Chocó O Chocó lá tá assistindo já Tá aí Tá assistindo aí Chocó Vambora Marcão Ó acontece né É por isso que chama sorteio Deixa eu ir nesse bar A mulher do bar que não vende nada Deixa eu ver Dá uma pinga aí Ah dá pra ficar bíblada aqui Eu sabia Eu sei Mas é que eu tô te esperando No barco a gente tem Três missões Marcão Vambora Deixa eu tomar umas birra Eu sou pirata cara Eu tenho que tomar rum Tá chegando aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou tocar a viola Não Eu quero tomar uma Estúpido Vixe A gente comprou Comprou rum aí pro barco Acho que não tem rum no barco Deixa eu ver aqui embaixo Vou pegar o copinho Pra ver se dá pra tomar Acho que dá Tu vai encher a lata Maluco Vai encher a lata Olha aqui Tá chegando Vai ficar aqui Fica parado que eu te vejo Cara lá Deus me livre Com essa música chata Tocando então É que tu vai ficar louco mesmo Eu te jogo na água Maluco Eu te jogo na água Já encheu Olha a marizinha Oi 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 Tu tá doidão Mesma impressão Sim Sim Ó Tá Tô sozinho Andando pra lá Vou Nossa senhora Olha o estado Do sujeito Cara Nosso barco tá fazendo água Vamos botar mais É mais E essa água Não é viu Entrou água Sei lá Tá fazendo água Ô balde do pão Esse hein Ah tá chovendo né Claro que tá fazendo água Não consigo Não consigo encher o copo Não quer ficar sóbrio Por favor Não Porque você só Eu quero ver se ele esmaia Ele Disser que o personagem Desmaia se bebe demais Não Ele vomita Isso já me falaram Falei Olha aí Olha aí Olha ela vomitando Ah não Tu não vomitou no barco Agora seca essa merda aí Vai Seu porco do inferno Meu Deus do céu Vocês viram isso? Olha aí Continua vomitando Não para mais Vou pegar uma espada É bom Bêbado com espada É bom Olha aqui Meu Deus do céu Eu vi aparecer uma parada Aqui em cima Ah valeu Mplay Tu vomitou em mim Tá ligado que eu não consigo Parar agora de vomitar E não vou se parar De balangar Para um lado Para o outro Não dá Mas nossa senhora E o que eu faço Com o vômito cara Vocês estão perdendo o vômito Vai tirando meu vômito Acho que dá para fazer Não consigo mais Eu não consigo Legal Legal É Banana Banana você Você come Para ficar Recupera life Legal que eu virei A doméstica do barco Porque o cara está vomitando E eu estou tirando água Acontece Nas maiores famílias Pega o balde Agora ele parou de balangar Ah tá Eu posso jogar Eu posso jogar o vômito No inimigo Tá vendo Mais uma dica Do subdef Mas porra Mas fica no balde Subdef O vômito Eu guardo O vômito No balde Que coisa nojenta Eu quero só de imaginar Isso Você carregando Um balde Puta merda Fica guardada Só de imaginar Você está tirando Eu acho Cara eu tiro água A água fica É Acho que a da chuva Não tem como fazer Nossa eu não consigo Enxergar o mapa Aqui sem luz Aqui Ou ligar umas luzes Aqui da Lanterna Ah eu não quero Lá em cima Vai jogar água Lá fora Porra Vamos pegar as missões Aqui Calma filhote O barco vai fazer Tá fazendo muita água Cara Não mas a da chuva Até a chuva se mover Vai parar De que? De água? É Olha o chão Cara Aí tem um buraco Ah não Tá ali Bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Escolher a missão Escolher a missão Voltei Tem que voltar Aí também Pronto Stash do Capitão Ossos Tá Mapa Descoberto ZT Nossa Tá ligado Que tá muito Escuro Aqui né É que eu não consigo Escutar Não consigo Escutar Não consigo Ver Deixa eu iluminar Aqui Dá uma olhada Achei a ilha Tá aqui Ela aqui Aí acertou Mesmo Facinho Bora Essa aí foi facinho Bora né Bora ralar daqui Bora Bota com o barco O barco tá apontado Pra água Por que que ele não pegou O negócio aí Não te ajuda Não Só sai mais rápido Mas não precisa não Deixa eu ajeitar a vela Aqui Eu só não vi A nossa posição No mapa Mas eu acho Que é Vou olhar ali Dá uma olhada De qualquer forma Eu acho que é pra esquerda Que a gente tem que sair Porra cara Que coisa linda É pra esquerda Tira uma imagem aí Tira um print Desse sol aí Na vela Na verdade Tu marcou duas Agora eu não sei qual é a palavra Eu? Como marquei duas Tem duas ilhas Marcadas aqui É que a gente marcou E desmarcou Deixa eu ver qual é Pera aí Pera aí Deixa eu desmarcar aqui Ah não se preocupa Com isso não Cara É só chuva Olha esse mar batendo Maluco Tô quase enjoando Tá certo É só agora Pegar e seguir reto Que nem eu sempre digo Vai indo Vai na fé Vai pegando pra direita Vai pegando pra esquerda Vai pegando pra esquerda Vai pegando pra esquerda Calma Tô girando Tô girando Tô girando Leme E a gente tá indo Não tem problema Tempestade é sempre maneiro Olha o tamanho dessa onda Que tá aqui do lado Caraca O barco tá gemendo Marcão Me dá a posição da ilha aí Pera aí Escuro pra cacete Eu não tô vendo nada Eu acho que ela tá aqui do lado Tá Vai pegando pra esquerda Vai pegando pra esquerda Vai pegando pra esquerda Da esquerda é só uma Como é que é? Deu Só uma pedra Deu Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não vai muito Tenta segurar ele Pra direita um pouco Cadê ela Caraca Vamos descer Socorro Socorro Bateu na água Vai pegando pra direita Passou muito Passou muito Eu tô girando Tô girando Deixa eu pegar a vela Eu já vi a pedra Joga a âmpara Joga a âmpara Vai batendo Nossa Agora eu vou Consertar aqui embaixo Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tá Vou consertar aqui Calma aí Essa porra Não tá indo pra lugar Nenhum mesmo Nós chegamos em algum lugar É a ilha Ali na frente Nossa Eu tô quase morrendo afogado Aqui É a ilha não Aquilo é nuvem Calma aí Calma aí Não vai passar muito Aí da ilha Tem que cuidar Que a gente tá Fih Eu vim aqui te salvar Vim Pegar o balde Contigo aqui Pra tirar a água Desculpa Desculpa Cara cai mais água Dentro do barco Do que fora Do que fora E como tá chovendo A gente tira a água E cai a água Tá Ó aqui ó Tem outro Tem outro aqui ó Um furo aqui Uma coisa que a gente não viu Tô sem madeira Conserta ele aí Conserta ele aí Que eu fui jogar água Que isso O que é isso de madeira Tá sem madeira Tá sem madeira Não eu tirei a vela O barco tá andando Sozinho Tá Deixa eu agarar um pouco Então pra não mover muito Isso aí Depois a gente tira Foi você que quis vir A ilha tá aqui do lado Eu acho Vê se não tá É aquela ilha Que a gente tem que ir Vamos tirar um pouco Dessa água aqui É a ilha mesmo Está à esquerda Está a bombordo Essa é a água da chuva Vou tentar chegar nela Então Quando você vai tirando a água Vou tentar chegar nela Que foi O que foi Sérgio Pô esse baldinho É milaguloso Três baldadas Tu seca o barco É que tá chovendo Então tá entrando água É que Isso é animação Cara não volta Sérgio Ô Sérgio não Ô Mplay Tu tá sem vela Tu sabia É agora que eu descobri Eu acabei de descobrir Que tu pode botar meia vela Dá pra botar meia vela Então Vamos botar meia vela Ô fio Calma Ele solta o leme Na hora que eu vou soltar a vela pra ele Tá aqui Tá aqui Não Não É direita Ah meia vela Ah meia vela é melhor velho Pô Não Mas é essa aqui mesmo Não é essa aqui Marcão A ilha Essa aí Essa aí Prepara a âmpora Vai virando aí Que eu vou É uma esperta Ah Isso que é bom Solta Solta Daí ele bota meia vela Solta Meia vela Meia vela Meia vela Tem que ver onde é que a gente tá também É bem aqui ó Não é uma pedra Essa aqui é a pedra Tu não é bom de orientação Tu não é bom de orientação não parça Tá bem bravo É que eu tô tentando ver Eu tô tentando ver onde é que a gente tá nessa ilha velho A ponta da ilha tá lá É aqui ó Achei Achei Aqui ó Cadê ele? Ah é ali ó Olha onde é Achei o baú já Tá Tem Deve ter Deve ter Eu só tenho que achar o barco aqui Tá ali Marcão pra cá Isso Vem comigo Vem comigo Já achei o barco Vai 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 chegar aqui Pra tu ver como é que é sinistra a parada Isso porque essa ilha é legal Fala Jamie Pereira Tranquilo aí Meu irmão Isso porque o Marcão não cismou de Ih cacete Marcão não cismou de nadar com o tubarão Vai lá que eu vou tentar girar aqui o barco O que que tá achando aí Chocó? Chocó não tá falando nada Tá quietinho O Mas tem barril na ilha? Eu não vi se tem barril na ilha O Não Deixa eu dar uma olhada Marcão me dá um pouquinho só de vela Ou então Caraca a gente tá na Calma aí Deixa eu ver se não Eu escutei um tiro Eu achei que era canhão Não Deixa eu pegar um bagulho Tá matando o senhor aí do que Chocó? Tá uma pré-seia aí Chocó? Tá uma pré-seia aí Olha lá o solzão O negócio eu não entendi Ele tá Eu sei Eu sei Ele tá no navio Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi É Marcão Eu tô indo na ilha Tá na ilha? Chocolate Você falou alguma coisa aí? Verificar os barris Vocês tão ouvindo o chocolate aí? Você falou O que que você falou ali que eu não entendi? Tá matando saudade O que? Tô jogando Ah, jogando, nossa, jogando ali, esse não é o que tu ia dar pra upiar, Marcão, aqui tem, aqui tem, tem madeira, hein, aonde eu tô, a madeira eu peguei já, tem que ver se não tem lá no barco, mas encha, encha do barco, é a bola de canhão, e olha como é que eu sou macho pra caralho, eu vou nadar com a bola de canhão na mão, e ainda nado com ela na mão, com o seu escroto, eu não sou pouco, é, não sou, é, Marcão, não vaza não, o negócio é encher os nossos, é encher os barris, entendeu, mas os barris já estão cheios aqui, velho, já tá com, não, mas tem barril de munição, se eu achar onde é, tô guardando, tá, guardei mais, guardei mais madeira, vou pegar mais, vou pegar mais madeira, tem que ter um barril pra, tem, tem, tem o vermelho ali, o vermelho ali, tem um vermelho que é o boy de canhão, aonde tu viu o vermelho diabo, tá bom, tô indo, calma, ali é banana, ali é comida, aqui, ah não, é, não pode botar aqui, é, mas peraí que eu já sei o que eu vou fazer, peraí, 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 tem que equipar ele e botar, apertar com, apertar Y, mas eu quero saber aonde está a bola, o barril da bola de canhão, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima onde é que eu tô, barril vermelho, aqui em cima, aqui ó, aqui, tá vendo, o cara não diz direito, ele é um carinho vermelho, vermelho, como é que eu vou saber aí, caralho, marivaldo, marivaldo, tranquilo aí, meu irmão, vou pegar umas bananas aqui nessa loja, eu vou lá pegar mais madeira, dou um tiro logo no barril, mano, que é meio que assim, larga o dedo nessa porra, pegar mais madeira aqui, hein, peguei quase madeira, vou botar uma banana lá, sub-dev tá cantando a pedra pra gente, limpa aí ele e vaza, é, o negócio é catar madeira, ó, M3 já catou madeira, catou madeira, catou aqui, deve ter mais barril por aqui ó, banana é importante, tem três bananas aqui onde eu tô, pega aí, pega aí, não, sobrou três, vou botar no barril ali da banana, sobrou três, vou botar no barril da banana, eu vou, essas cinco, essas quatro, essas quatro madeira vai ficar comigo, pegou as bananas lá? peguei, tô indo pro barco, não cortando, sai fora, sai fora cortando, é tudo a ver, banana e cortando, é, ela ia dizer, peguei, botei mais banana, tem mais banana na ilha, vou lá buscar, segura tua onda aí, não foge não, vou pegar, vou largar umas bananas aqui também, onde é que é o barril das bananas? é o, é o, é o de frente pra escada, embaixo, achei, achei, é, vamos pegar o que dá e vamos vazar, acabou, os caras vão vir atrás do tesouro deles aí e vai, pegar nós aqui, né? é, ó, eu quero ver se tem outro barril, porque, a gente já, praticamente zerou os barris daquele cantinho, aqui em cima, marmadeira, aí é, placa de madeira, eu queria ver se eu achava a banana, que que é isso aqui, é, tu pode dar tiro nos outros, aqui tem mais madeira, aqui tem madeira aqui, que onde é que eu tô, tem madeira, ó, saindo, eu peguei, peguei, tô cheio de madeira já, banana, achei, não, mas, Marcão, achei banana, eu peguei, tem, tem aonde é que você tá, tem mais aqui, eu tô aqui, desce, desce pra lateral, vou pegar também, como se eu tivesse voltando pro barco, lateral direita ou esquerda? de frente pro barco, lateral direita? de frente pro barco, cadê você? tô indo, hein, de frente pro barco eu tô indo, sim, pô, eu tô te esperando, eu tô querendo saber onde tá você, ó, tu me lembra do Donkey Kong, aí, nesse barris aqui, ó, tem madeira e tem, tem madeira e tem banana, peguei banana, madeira eu já tinha, já tava te encher, mas qual, qual a ideia do reconhecimento? vamo lá, vamo vazar daqui, vamo lá vender a parada, vamo vazar, vamo lá, vamo pegar a recompensa lá, é, o que a gente não pode fazer é ficar muito tempo com o baú dentro do navio, né, pros caras pegaram nós ainda e levar ainda, né, por isso que não dá pra fazer. então, o problema aqui é sair agora, Marcão. quantas pessoas ficam na tripulação? gira, tenta girar, eu girei todo pro lado, é, eu girei todo pro lado, você tira a âncora e joga a âncora. peraí, 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 não, não vai, ah, passou, passou, passou. ah, agora eu já baixei. ah, então solta, pode puxar, pode puxar ela de volta. vocês vão dar ré no barco, é isso? não, o barco vai, é porque puxou a âncora, aí ele, ele, ele trava. deixa eu botar a vela cheia e ver onde é que a gente tá, deixa eu ver onde é que a gente tá primeiro. tá limpo, tá limpo. depois eu ajeito a vela aí, ver onde é que a gente tá. a gente tá indo e que a gente fez aí. é contornando, beleza. eu vou soltar a vela ali, botar ela aqui dentro. podia surgir os monstros, o mar, destruir o mar. é, eu acho que esse jogo podia ter pescaria, cara, ia ser, ia ser muito legal. é, imagina aqueles monstros marinhos assim, mitológicos, vai pegando mais pra direita, mais pra direita, mais pra direita, mais pra direita, mais pra direita. põe meia vela, Marcão. põe meia vela. o subdef tá falando pra gente fazer reconhecimento naval, pra ver as, ver barco naufragado. que aí neles tem tesouro. mas, o subdef dá pra pegar junto? o tesouro do barco naufragado com o nosso. melhor, melhor perguntando, dá pra pegar vários tesouros? e agora deu um lag bacana. ah, vai pegando pra direita, a gente tá em outra ilha aí. tenta, essa ilha foi pra pegar o Sharkbait Cove que não tem nada. sobe, sobe no mastro, Marcão, sobe no mastro. vê se tu acha algum barco afundado por aqui. tô subindo aqui, calma aí. eu já vi que você passou subindo aqui na minha frente. eu já não vejo nada, mano. usa, usa a muleta. a muleta não, a luneta. vou usar. tô dando um olhado aqui no mastro. pelo que eu tô vendo não tem nada. só cuida a ilha, não vai bater na ilha. já vi a ilha, tá tranquilo, meia vela é tranquilo, dá tempo. por aqui não tem nada, serjão. tô dando uma olhada aqui, pode ser que mais pra frente ali. contornando ela pra direita aí que a gente vai pegar na direção do poço. é, tô sabendo, tô sabendo. o subdef teu sim foi pro que eu posso pegar mais de um baú, mais de um baú. mas eu posso fazer duas missões ao mesmo tempo? ó, tu viu esse lance? ele falou que se você ver barco olha que merda que eu fui fazer. se você ver pássaro rodando no mar é um navio naufragado. eu posso fazer duas, três missões em sequência ou cada baú eu tenho que levar de uma vez? é um baú, é uma missão por vez ou eu posso fazer três? porque eu aproveitava que eu tô aqui e já ia embora. pode sim, em sequência. vamo embora, quer fazer outra, ô Marcão? ah, pode ser então, vou pegar outra aqui em baixo. só tem que cuidar pros caras não pegarem dois, né velho? levar todos os baús, isso que é foda. se tá com dois, três baús e daí eu vou pegar o barco aí. não, pegar dois, pô, somos só dois velho. qualquer coisa eu largo o baú e vai pra porrada, pô. eu tenho que ir aí, cara. tá. sim. ah, tem o... dá lixão pra descer. qualquer coisa que seja meio... half day, meio-dia. peguei aqui então, half day. ah, essa a gente tá fazendo, pô. é, essa a gente já fez, então não adianta, só tem a outra, velho. só tem a outra. nossa, o que que eu fiz aqui? como é que tira agora? peraí, não bote nada, deixa eu tirar. deixa eu tirar as duas aqui. mas a gente não, essa segunda aqui a gente já fez também, não fez? a day long? sim. embarque uma iniciação da... ó, a gente pegou ela. tá, é um navio naufragado, com várias ilhazinhas por volta, beleza. vamos ver aqui. é, tá vendo? já é outro, outro baú. não. deixa eu abrir bem o mapa aqui pra ver. ali, ó. perto da ilha. vê se não é essa aí. é essa aí mesmo? é essa aqui. marca. beleza. vambora pra lá. é só fazer a volta aí. pega pra... fazer a volta que você diz o quê? retornar sem... é só pegar... é, retornar, fazer... pega pra direita aí e vai fazendo a... ele tá nas nossas... nas costas do navio aí. é, antes de soltar a âncora, me dá... é, já tá meia vela, pode soltar a âncora. talvez eu peça pra você jogar a âncora de novo. só pra... só por causa da distância aqui da... da ilha. mas não, vai não. vai nenhum. você precisa não. beleza. eu vou... ver certinho aqui como... como é que tá no mapa aqui, né? isso, isso. aí vai virando aí e depois só a seguida aí. vai virar mais... tentando pegar pra direita. pegando pra direita aí. pra direita ou pra esquerda? pra direita ou pra esquerda? pra direita. pra direita. pra direita. pra direita. pra conseguir pra direita. tranquilo? tá bom. o máximo que eu consigo pra direita é aqui. totalmente a direita. agora eu já entendi como é que funciona o lembre. tem esse marcador dourado. quando ele tá aqui, eu tô indo pro meio. aqui eu vou emburacar em frente. só que eu tô sem vento. vai seguindo aí e depois tem que... vou... já vou aí na vela. deixa eu... não, só organiza aí. só organiza aí. vou botar a vela cheia? pode ser. tá longe a ilha? tem mar aberto? beleza. não muito. acho melhor a gente deixar a meia vela aí. a meia vela que tá perto. tu quer subir no mastro pra... tu quer subir no mastro pra... pra olhar alguma coisa? formei a vela aqui. quer ir pra casa do caralho. é riscado. vai pegando pra direita. vai pegando pra direita senão a gente vai passar. deixa eu subir no... coisa aí pra ver onde é que tá exatamente. toda direita. eu acho que eu já vi a ilha. a direita. ali ó. já vi. tá vendo ali na frente ali? que tem a ponta pro navio lá. já vi, já vi, já vi. e agora como eu sei dirigir o mastro... agora eu passo um pouco... é rabista. sempre quis fazer isso. é rabista, porra. cuidado pra gente não descer aí, rapaz. quando chegar aí. rapaz, isso é uma boa pergunta, Rob. é... a Hera ainda não anunciou. entendeu? nada de... nada de ter a... 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 a questão de beta aberto. mas... vai rolar um beta aberto, sim. antes do jogo sair, rola um beta aberto. será que eles vão fazer, mesmo com esse negócio do Game Pass aí, funcionando quase como um teste e tal, eles vão botar o jogo lá pra quase como se for um teste, será que eles vão fazer aberto? será que eles vão botar direto lá pro pessoal ver? solta o ferro. pô, paga 29 e tu... tu joga... tu joga o jogo pro um esse. tripulação de marinha é assim, mané. solta o ferro, ele já sabe que é pra soltar a âncora. agora a gente parou, é elegante, viu. sentiu? para... rapaz, ele tá fera mesmo nas paradas. o... 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 alguém tá com inter... ele atacou a arma aí. opa, lá... coisa feia. oi, saiu outro aí. o que que tem aí? não tem nada. na verdade não tem mais... vamos ver onde é que tá o baú. o baú deve tá lá dentro do barco. eita que tira errado que eu dei. não. tá bizarrando dentro do bicho. vai procurando o baú aí, porque aqui só tem madeira pra pegar. não. é aqui ó. é aqui ó. no meio desse negócio aí. aqui ó. aqui ó. aqui ó. no meio do osso aí. nessa... é. é bem aqui ó. na ponta aqui ó. deixa eu abrir... aqui. beija. boa, Marcão. boa, boa que eu tô na... vai que eu tô na segurança. pra casa. tô volto pro barco sozinho? beleza. vou catar, vou ver se eu acho barana. dá uma olhada que é navio ali. é, dá uma olhada que é navio pra ver o que que é ali. é um navio ali que parece que tem alguma coisa. aqui ó. bom, pelo menos bar... barril tem. um vazio, outro vazio, outro vazio. aqui ó. ah, tá. valeu, subdefe tá de técnico aqui na parada. subdefe tá de técnico aqui na parada. bom, Marcão, da outra vez que quando você veio aqui, tu não subiu nesse barco. oi? ai! tu não subiu... o que foi isso? bichinho. ah, dentro da água não acerta. ah tá, tem uma escada. como assim subindo barco? não, tem uma escada aqui, pra subir. acho que o baú desse barco é aqui por cima ali, já tinha pego da outra vez. nesse gameplay aqui a gente já tinha pego. não tá. não, mas não foi aqui que a gente veio. foi em outro local. não, foi nesse barco, cara. foi nesse aqui. foi nesse aqui, hein? tenho certeza. paz absoluta. bom, de qualquer forma aqui não tem. vambora, vambora. é, nós estamos com dois baú, né? é, vamos levar esse baú pra lá. tá? depois a gente vai ver. vê se tu acha um barril por aí. ai, ai, barril, barril. vazio, vazio, vazio. vaza. bora pra casa. ah, bicho. eu não vou ficar mergulhando atrás de baú, não. a gente tá com dois barris. ou, dois baús. é, não dá pra ir com muita sede ao pote, não, velho. é uma coisa que eu não sei, Rob, se eles vão fazer negócio entre os jogadores. marca, marca, marca o caminho. bom, vamo lá. ah, vamo tirar um barril, vou ver, ó. sim. vou ver aqui. deixa eu marcar aqui. olha o brunão. beleza. vamo pegar a direita aí. sergente. o rum, pra onde? direita. 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 máximo que der. eu vou... fala, julião, tranquilo? deixa eu usar a vela aqui. tá a vela aqui? não, não é o rum a direita. o rum é outra história. brunão tá tentando, eu acho que entrar no celular, cara, pra falar com a gente. oh, 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 oh. e uma garrafa de rum. ah, o Julião também tá no celular. vendo pelo celular. galera aí, porra, curtindo via. mixers tem indício de legal, né, cara. tu olha que tu vê tudo quanto é canto. vou pegar a direita, vou pegar... vou botar o máximo que der. ele tem que... tá um pouquinho longe agora. oh, bonitão. só me dá... bom, deixa eu pego vela. tô subindo aí, calma aí. vou sair. vou sair. vou sair. ficou agita vela aqui. se quiser aqui. tá limpo. eu quero... meu... eu quero... pode crer, Julião. um app democrático. isso tudo. vamos nós! vamos nós! uou, uou, uou. e uma garrafa de rum. vai pegar no... vai pegar no... vai pegar mais a direita aí, que a gente vai ter que controlar primeiro uma ilha, pra depois chegar lá no... é plunter... é plunter? não, é plunder outpost. cara, papagaio eu não sei. eu sei que tu toca... tu toca um troço de macaco aqui, é... caixinha de música de macaco... tem a sanfona... então, não sei se de repente no futuro do jogo eles vão botar um... papagaio pra tu botar no ombro, sei lá. o... o... Marcão? oi? só a nível de conversa, só pra gente saber se a... a tripulação realmente é preparada. eu já sei mais ou menos onde a gente está. é... é... nós já... os canais estão cheios? eu acredito que sim. deixa eu dar uma olhada ali, deixa eu ajustar a vela aqui, hein. fica a vela... tá, foi. sim? é... só usar o canhão. tá pronto. não, 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 não. tô brincando, cara, tô carregando aqui. não, não usa, não, não usa. cadê o vento? cadê o vento? o vento está aqui, ó. não, acho que tem que ser pra direita aí, né? deixa eu ver. já joguei tudo pra direita. deixa eu ver como é que tá o mapa aí. aí tá debaixo lá, vento. ixi, nós temos que pegar a esquerda, a gente desceu muito. vai pegar a esquerda. eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, para deixar. é que eu tô debaixo lá, vento. agora que eu me liguei. o vento tá de frente. eu vou botar a meia vela só pra gente manobrar bem o navio aqui, cara. porque daí a gente manobrar bem a direção correta. tá tranquilo, tá tranquilo. tá tranquilo, agora eu já descobri o lance do... o lance do... como é que é? do leme, cara. é que eu não tava sabendo como é que pilotava o leme. agora eu já sei. ele dá... ele, na verdade, ele dá... ele passa por você o centro do leme. em três posições. a central, a totalmente à direita e a totalmente à esquerda. tá indo pra... mais pra esquerda. da onde sai essa pedra, mano? não sei, velho. isso que é vale não marca. as pedras não marca no mapa, né? na real, eu queria que esse mapa abrisse na mão aqui. pra o cara não precisar tá correndo lá embaixo. é por exemplo... é por exemplo... o Monster Hunter World... é... o Monster Hunter World eu não sei, cara. mas se pintar a gente... fala aí, a gente vai estar pela área. é só olhar lá no... no blog que a gente fala. pega pra esquerda. tá pegando pra esquerda. pra esquerda. pra esquerda. tá legal. peraí, tô voltado. por quê? é, bonito ele tá. é, bonito ele tá. tem a vela aqui só pra manobrar o... mas depois eu desço. eu só preciso saber qual das ilhas é. a gente consegue. vou dar uma olhada aqui. isso vai pegando pra esquerda. isso aí. vai, vai. eu já virei paca pra esquerda. virei paca pra esquerda. é não, mas tem que virar mais. mais? botei meia vela aí, é só. mais. botei meia vela aí, vai. vai indo que dá. tem espaço, só tem que dar pedra aí. exatamente. acho que agora deu. tá bom. vou dar uma olhada aqui. isso, isso, tá bom. tá bom, tá bom. é que eu passei aqui, pulei. é, passou um pouco a ilha mais. tá, tá, tá. entendi. tu tem que olhar a bússola, Marcão. vou dar uma olhada aqui em cima. tudo bem. tá de bom tamanho. a gente tá se entendendo em term... a gente tá se entendendo, o importante é isso. é aquele... tá vendo aquela... aquele monte lá na frente? ó, ó. é aquilo lá. aquele morral lá em cima? grandão? é, aquele lá. é aquele lá. beleza. vou tirar meia vela, porque senão a gente vai demorar muito tempo pra chegar lá. fala, Cris. fala, Cris. fala, Cris. tranquilo? 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 vem. rapaz, tudo que você... não, os poucos o cara vai apreendendo mexer. o cara vai apreendendo mexer. é isso. põe meia vela aqui só pra gente... peraí, peraí. isso, põe meia vela é porque a gente tava indo pro lado... eu tava indo pro lado errado da ilha. tá, eu sei. isso eu sei. isso eu sei. subdef. por causa da batida das ondas o barco sai. volta, volta, volta. foi demais, foi demais. peraí do venta. peraí do venta. peraí do venta. não, 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 não. atenção, Marujo. solta o ferro. já foi moleque. olha essa travada aí. que o barco dá. ei, tu vai aonde, maluco? tu vai aonde, maluco? é, baú. esqueci do baú. só tem dois baús. só tem dois. um é meu. cadê tu? cadê tu? é, sumiu? ah, não, você já pegou o baú. tá bonito, pô. tu fala que tá entrando no barco, louco. se não, acho que é nego que vem roubar a gente. se não, acho que é nego que vem roubar a gente. nossa, mas é muito sacanagem, cara. ficar esperando pra chegar com o baú aqui só pra matar e pegar. eu não duvido. eu não duvido. ué, maluca, tu não compra, não? eu acho que não compra, não. essa aí não. essa aí não. essa aí é... que vagabunda. venda pro louco aqui. não serve pra nada. eu vou ver se eu vendo em outro. só pra dar uma olhada na onda, game. pô, legal. aonde eu entro... aonde eu entro não tem ninguém. não faz nível 3, hein. não faz nível 3, hein. faz nível 3, hein. e aí fica preso no meio do cenário, que é pra ficar legal. rapaz, não tem ninguém nessa ilha. todo mundo foi embora. ah, tem um velho aqui. vou comprar essa... já vou comprar essa outra missão aqui. que mané talc? eu quero vender a parada pra ele. mas só vende pra um. a gente comprou todas as missões desse... desse tiozinho aqui. comprou todas as missões dele aqui. hehehe, moleque. alguém me diz aí quanto eu tenho de dinheiro, porque o... o chat tá bem em cima. ó, level 13. tu quer comprar a missão grátis? não, não. eu comprei a outra. a de 68. ah, tem uma grátis aqui pra comprar. não, pra mim não tá aparecendo, não. pra mim apareceu lá agora. pra mim já foi tempo. ah, peguei. pegou? beleza. valeu, cliente. as missões... eu acho, Sergiano, que as missões é tipo... não contam assim tipo os dois que a gente tá fazendo aqui velho. porque essa missão grátis eu já tinha pego antes, entendeu? hum hum. eu acho que a gente pode fazer. caraca, as paradas são caras nesse jogo, hein. são caras nesse jogo, hein. é, 100 e poucos. 200 e poucos aí. eu vi uma roupinha mais legal aqui no negócio aqui ó. eu queria comprar um... essa roupinha de game. uma arma de 960. 106. 1020. a jaqueta de melo. ó, onde é que tem arma no jogo? cara, eu entrei o... o... peraí que eu tô só... só passar um recado aqui pro Cris. eu entrei o... o Mateus tava jogando... com alguém, eu não sei quem era... o pessoal tava jo... o... o Felipe tava jogando com quatro anônimos. eu não sei se era o pessoal da... do Inside. entrei, comecei a jogar... eles estavam jogando, eu não... não perturbei. ah, tá, mudou. quem compra é a mulher. onde tu tá, Marcão? onde tu tá, Marcão? eu tô aqui falando com a mulher aqui no negócio. eu vi a arma ali. eu vi 960 a arma. a escopeta. a escopetinha deve ser máxima. não, não, não. oh, 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 oh. a gente tava sem bala de canhão aí, Marcão. oh, oh. sim. eu vou falar... servendo, eu vou ter que sair pra jantar aqui, véi. aí... o pirata vai me abandonar, mané. a gente joga mais aí, vai dar pra jogar mais aí. tem até dia 29, não é? é dia 29? eu acho que sim. a gente vai ver se joga no final de semana, galerão do... do nós nerds. ai. sim. tranquilo. e aí a gente vai... eu vou jogar ele bastante essa semana aí. legal. vou jogar ele bastante. agora vamos ver se salva mesmo, tipo, as minções que a gente fez junto, mas acho que salva sim. tipo, pra mim fazer depois quando for entrar e tal. não sei o que não funciona. mas acho que o level e o dinheiro fica. acredito eu. não sei. é, vamos ver, né? é, eu creio que... eu creio que ele deva manter agora no beta e depois eles... depois ele vai desfazer. não, sim, claro. depois... depois vai desfazer. o beta não... não vai contar. eu sei, velho. mas mesmo assim só pra saber, né? cara. sim. vou sair aqui então. e se fala aí. valeu. não, já deu 2 horas e 27 aqui também de transmissão. tá grande pra caramba. galera, eu vou fechar a transmissão. valeu aí quem participou, quem tava com a gente. todo mundo aí. subdef. quem mais tá aí? quem mais vai dando um tchau? o Bruno também. o Bruno tá entrando, tá saindo. o Julião que saiu. Brunal, eu vou... eu vou pra manter... também. Rafa. eu vou abrir aqui se quiser ficar aí trocando uma ideia. eu vou jogar o... Ghost Recon. mas esse não vai pro ar depois não. só pra falar besteira mesmo. valeu galera. valeu. valeu. valeu.